E está jogando agora o Bernou, o São Bernardo, e o Canhete meteu um lançamento ótimo para o Enan, Caracarena bateu para o gol! Gol! Do São Bernardo! Enan, 9 a camisa dele, um bolão do Canhete para ele, para comemorar a torcida do Tigre, para o Enan também comemorar dentro do campo, o passe que o Canhete deu para ele, a condição era boa, o Enan teve calma, olhou para o goleiro, olhou para o zagueiro, bateu cruzado de perna esquerda, ainda bateu na trave antes de entrar, Enan, o placar está aberto no primeiro de maio, São Bernardo, 1, Mojimirim, 0. Essa é a bola que o atilheiro gosta, você fica da defesa para o ataque, aquele chutão, é um passe, na verdade, um passe inteligentíssimo, tanto que ele teve a tranquilidade, ele esperou o melhor momento para finalizar, e os três zagueiros estavam todos adiantados, deixar um artilheiro do nível do Enan livre, é isso que acontece, caixa, né? Gabriel Dias, passou pedindo bem, o Alex Reinaldo, cruzamento, tentou desviar o Rony, tirou bem ali o Dias, vem de novo a escanteia para o time do São Bernardo, bola dentro da área para o Marino, não está impedido, não vale. Não vale a marcação aí da Tatiane Sacilotti e Camargo. Vai sair de ambulância, hein, o Diego. Você está revendo aí, ó, o desvio do Marino. Que dureza, hein? É difícil. Passa pelo meio, o Bruninho, tenta trazer para o pé esquerdo, acha bem ali o Bruno Teles. Passa e foi um pouquinho forte, o Bruno Teles tenta o cruzamento, porque que é na trave! Olha o gol do Rony! Gol do Mogi! Rony, nove a camisa dele. Não sei não se essa bola do Quequer já não tinha entrado, mesmo assim o Rony estava lá para conferir e comemorar com os companheiros do banco de reservas. Reveja a boa jogada do Bruninho, passa lá para o Bruno Teles. Veio o cruzamento, ninguém foi no Quequer, ele cabeceou, a condição era boa. Essa bola não tinha entrado, não. E depois o Rony cabeceou para o gol, em posição, me parece, irregular. Impedido, impedido. Quando a bola bate na trave, ele tirou proveito de uma posição em impedimento, o Rony, para fazer o gol. Lamentavelmente, o auxiliar Fausto Viana Moretti não viu uma jogada fácil. Se livrou bem, né, Eduardo? Quequer, agora com espaço, cortou bem o Daniel Pereira, que quer, bateu para o gol! Gol para fora! Foi bem demais, né, saiu o Quequer. Deixou o Eduardo para trás, depois um come seco, ele para cima do Daniel Pereira. Bateu para o gol, bateu para fora e mais um ângulo para você. A chance criada pelo Quequer. Outra vez o Lulinha. Se livrou bem na marcação, vem trazendo o Lulinha. Boa, meia lua, Lulinha bateu para o gol, bateu para fora. O Lulinha está reclamando com a bandeira, com a Tatiana Sacelotti. Ele queria escanteio. Veja, ó. É, parece que bateu mesmo na ponta. Enan. Um bolão para o Marino, vem o cruzamento, Valtersson não chegou! Perde a chance, incrível o time do São Bernardo na chegada do Marino. Que bolão meteu para ele ali. O Jean Carlos, ó. O Marino não foi fominho, né? Podia até ter batido para o gol, tentou o Valtersson. Passa a canhete. Vem o cruzamento lá para dentro da área, passa por todo mundo. O Marino! Em cima da linha, tirou o Simon. Ninguém acompanhou o Marino, o Simon ficou louco da vida com a defesa, o Mauro também. Saiu jogando errado o Luciano Castan. Ganhou o presente, o Mogi Gabriel Dias bateu o Daniel. Olha só para o que que é. Tira, Daniel Pereira! Para a canhete. Canhete, vem o cruzamento para o Enan. Olha a bola, olha o gol do Marino. No tiro, outra vez a defesa do Mogi. Sensacional de novo a presença do Gabriel Dias. Estava de novo ali em cima da linha. A primeira foi o Simon, a segunda o Gabriel Dias. Outra vez tem escanteio.